Hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Dá um golão no lança, fuma cigarra ao contrário Vê se a ruiva é ruiva memo, mastiga a belha com mel Manda foto do país pelado com três no motel Hoje é combo de corote, hoje eu vou cheirar rapé Chama o Fabio Assunção pra ir pro bar, toma café Sexto, sexto, trago motor da PCX Se os homens me perguntam onde a boca, embaixo do nariz Sexto, sexto, trago motor da PCX Se os homens me perguntam onde a boca, embaixo do nariz Embaixo do nariz, embaixo do nariz Se os homens me perguntam onde a boca, embaixo do nariz Mas é ruim, cara Hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Dá um golão no lança, fuma cigarra ao contrário Vê se a ruiva é ruiva memo, mastiga a belha com mel Manda foto do país pelado com três no motel Hoje é combo de corote, hoje eu vou cheirar rapé Chama o Fabio Assunção pra ir pro bar, toma café Sexto, sexto, trago motor da PCX Se os homens me perguntam onde a boca, embaixo do nariz Sexto, sexto, trago motor da PCX Se os homens me perguntam onde a boca, embaixo do nariz Embaixo do nariz, embaixo do nariz Se os homens me perguntam onde a boca, embaixo do nariz Nós é ruim, caralho